Ah, amores meus! Estou aqui nesse momento que eu amo de paixão, mas que dá muito trabalho, montar a árvore de Natal. Eu amo Natal e é sempre um momento mágico. Enfim, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo da minha árvore. O Rodrigo Cirne vai me ajudar, sim, porque a árvore é muito alta e nem com a maior escada eu vou conseguir dar conta dela inteira. E você fica comigo até o final pra você se inspirar, pra você aprender como montar uma árvore de Natal e pra você também ver como ficou a nossa árvore. Se você gostou, não gostou, depois você vai deixar nos comentários aqui, tá bom? Beijo! Esse é um Natal empoderado, onde vejo a mulher e vejo o marido. Olha a diferença. Olha essa mulher, gente. E o marido aqui, ó. Ela é empoderada. Essa aqui é a nova mulher. Só que eu não sei, tem uma coisa? Ela lembra alguém? Alguma coisa. O que você acha, Cirne? Ela parece... É meio gueixa, né? Também. Olha o tamanho do cílio dela. Essa aqui colocou cílio, com certeza, né? Isso é aquele implante. Implantou cílio. E o marido, eu não sei não, tá? Quem sou eu pra julgar? Né? Esse é o guarda da casa. O guardião da casa. Ele tá bem bonitinho. Aqui é o soldado que vai receber, né? Os convidados, as energias. Aí tem Papai Noel mesmo, Papai Noel. Tem umas coisas aqui, né? Que a gente precisa organizar dessa árvore. Os galhos das folhas. Olha que lindo. Tem os adereços da árvore em si. Olha que lindo, gente. Olha que coisa mais bonitinha. Natal dos bichinhos e das fadas. Tem fada, tem duende. Tem de tudo nessa árvore, gente. Tô até pensando em colocar o Cirne. Eu acho que ele combina. Vocês acharam que acabou? Acabou não, gente. Olha isso aqui. Olha esse casal. O que vocês acham? Esse aqui é aquele cara que fala que 2020 vai ser diferente. Que ele vai começar uma dieta, entendeu? Que ele vai pra uma academia. E ela tá maravilhosa, só que gastou um pouco. Passou um pouco do limite das compras. Foi pro shopping, exagerou no cartão de crédito. Mas ela tá magra, tá com cabelo moderno, sabe? É empoderada também, né? É que o marido só come. O marido tá bem maquiado. Não vamos comentar isso, né? Cada um deixa, né? Você vai pro Natal do jeito que quiser. Que quiser, exatamente. Pra sentar na sala. Esses aqui, gente, são um casal moderno. É esse tipo de casal que veio pra mostrar que o amor vence tudo. Um gato com uma batata. Por que não? E tão bem vestidos, hein, Cirne? Esses não vieram a passeio, não, amor. E eles não têm medo de ousar. É um tipo de figurino que é assim... Vou de dourado, sim. Vou fazer a mistura de estampas, sim. É isso. Personalidade. Eu admiro. Esses aqui são duendes. Eles são pequenos, amor, mas eles são poderosos, tá? Eles estão com essa cara de sonso. Esse negócio tapando o olho. Mas, na verdade, eles é que fazem toda a fofoca, confusão de todos os outros seres. Esses aqui sabem da vida de todo mundo que tá aqui nessa casa, entendeu? Os elementos do Natal. Esses aqui são terríveis, tá? Ficam só com a carinha de... Tô vendo nada, não sei de nada, não sei quem é você. Sabe tudo, amor. Conhece alguém assim? Conhece? Marca aqui nos... Não, pode dar problema se marcar. Marca outra coisa no comentário. Essas são as amigas, as inseparáveis. Olha que coisa mais bonita, gente. Eu tô muito apaixonada pelos meus bonecos de Natal. Tão falando que eu exagerei um pouco. Será? O que você acha, Círne? Isso foi um desejo de criança, sabe? Era um sonho de criança fazer a minha casa toda de Natal. Aí, com a ajuda da Paula Costa, eu consegui realizar. E a Paula, vocês encontram no Instagram. Eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês. E, gente, ela me ajudou muito com a árvore, com a escolha da árvore, com a decoração. Exagerei um pouco? Sim! Por influência da Paula. Não posso mentir. As coisas mais lindas, os enfeites mais lindos que eu já vi aqui no Brasil, lá no Instagram da Paula Costa, você acha? Eu vou falar a verdade aqui sobre as lâmpadas, pode? Tem que falar a verdade pro meu público, é. A Paula mandou as instruções de como a gente deve montar e eu vou passar aqui pra vocês também ensinar o passo a passo da árvore. Eu tô com pouca lâmpada, então a lâmpada não tá bonita, entendeu? Ela tá meio capenga, mas o certo é vocês colocarem primeiro a lâmpada e depois a gente começa com os outros adereços. Claro, eu vou dar o crédito pra você, Cirne. Então, Cirne sugeriu que primeiro a gente colocasse os vermelhos, fizesse todos os galhos da cor vermelha. E agora a gente vai passar pro dourado. É só pra gente ver mesmo a disposição dos vermelhos, né? Ver os buracos que faltam pra ir a gente inserindo as outras cores. Faz sentido, não é mesmo? Ficou muito bom, meu amigo Rodrigo Cirne. Só isso aqui, Cirne, que não tá muito... Eu espero que você dê uma solução, tá? Eu tô... Porque foi... Já que foi ideia dele, tá, amigo? Esse aqui não... Vamos ajeitar. Obrigada. Nossa, amigo, ficou muito bonito. Gostou? A ideia que você deu, realmente. Obrigado. Tudo bem. Agora como a gente botou o dourado e o vermelho, tem alguns lugares que não tem dourado, tá vendo? Sim. Então eu tô pensando assim, como a gente tem bola, a gente assim, eu, né? Como eu tenho bolas douradas aqui... Sério que você tem bolas douradas? Eu tenho bolas douradas. Nossa. Aí eu pensei em botar o dourado agora, porque a gente vai preencher os buracos dos dourados. Não, mas faz todo sentido, amigo, entendi. Bom, eu acho que você pode continuar aí, tá? Eu tô fazendo aqui, você vai falando se gosta ou não gosta, tá? Tá bom, eu vou filmar e... A árvore já é sua, né? Tá ligando, né, minha filha? Já dominou a árvore, é minha, tá bom. E a Libriana só diz, não, tá ótimo. Vou mandar meu nome ali em cima. Vai, sirne. E depois a gente vai passando pras mais especiais, com brilho, com detalhes. Ai, gente, tô tão ansiosa. Olha que legal. Então, depois que a gente terminou a árvore do sirne, maravilhosa. Você viu, a gente começou pelos galhos, por cor, por tipo de bola. Bola mais simples, depois a bola mais sofisticada e sempre por cores. Não é isso, sirne? Conforme a orientação do Rodrigo. Agora, vamos para os adereços. Como esse é muito grande, um pouco discreto, o sirne sugeriu que a gente colocasse ele primeiro na árvore. E depois fosse para os menores. Então, vamos. Olha que coisa mais linda. Tá bom, dona Gisele? Ah, sim. Tá bom, dona Gisele? Você não gosta do fio aparecendo, né? Tem como dar uma melhorada? Tá bom, obrigada. Ainda tem as três bonecas, aí tem a caixa com os... Você comprou pouca coisa, né, Gisele? Você acha? Mas faz. Mas tá combinando? Você tá gostando? Você gostou? Amei! Olha isso. Ai, meu Deus. Olha isso. Gente, esses são os enfeites que, na verdade, a Paula me ajudou a selecionar da minha antiga árvore. Eu até coloquei já um outro ali e que tem sempre um apelo emocional para mim. Então, por exemplo, esse aqui tem uma foto do Nicolas, pequenininho. Essa aqui é a Fifi, pequenininha. E eu ainda vou terminar de colocar esses acessórios na árvore. E eu espero que vocês tenham se inspirado. Eu amo o Natal. Pode ser de uma forma simples. O fato da gente se preparar para essa data, pensar em reunir a família, arrumar o ambiente, deixar ele com uma carinha de Natal. Eu adoro esse momento. Espero que vocês tenham gostado e se inspirado. Beijo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!